O Monte Sinai é uma das montanhas mais populares do mundo. Embora não pretenda ser a mais alta, a montanha é de grande significado para algumas das maiores religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Por mais que o Monte Sinai atraia turistas, ele também atrai céticos e cientistas que fizeram descobertas chocantes. E neste vídeo, nós trazemos a você as descobertas chocantes que os cientistas têm feito no Monte Sinai. O Monte Sinai é famoso por hospedar a nação de Israel em sua caminhada para fora da escravidão no Egito. No entanto, a localização exata do Monte Sinai hoje continua a ser debatida calorosamente, já que vários locais foram sugeridos por diferentes estudiosos. Até mesmo os cientistas têm se debruçado sobre o assunto e com opiniões diferentes, é claro. Quando é que os cientistas já concordaram sobre um assunto? O local mais popular do Monte Sinai hoje é um enorme pico de granito na região centro-sul da península do Sinai entre Israel e o Egito, que se eleva a 2.285 metros acima do nível do mar. Em comparação, o Monte Everest tem cerca de 8.850 metros de altura. Mesmo que os estudiosos discordem sobre a rota exata que os israelitas tomaram durante o seu êxodo do Egito, este local tem sido aceito por muitos estudiosos das principais tradições de fé, incluindo o judaísmo, cristianismo e islamismo. Peregrinos, estudiosos e eremitas têm frequentado este local por milhares de anos. Com as primeiras visitas registradas por Eusébio de Cesareia durante o século IV d.C. e a peregrinação de Egéria durante suas viagens de 381 a 384 d.C. na região. A região era frequentemente visitada por místicos e peregrinos em busca de iluminação espiritual durante o início da Era Messiânica cristã, possivelmente incluindo Paulo, o apóstolo. O famoso Mosteiro de Santa Catarina foi construído no Sopé da Montanha em 530 d.C. Este é possivelmente o mais antigo mosteiro cristão continuamente habitado do mundo, mantido pela Igreja Ortodoxa do Monte Sinai e contém uma biblioteca de manuscritos antigos, incluindo um códex sináticos grego do século IV da Bíblia. Enquanto isso, você pode ficar chocado ao saber que a visão da localização do Monte Sinai no judaísmo não é tão forte. De acordo com o ensino rabínico, a localização real do Monte Sinai não ocupa um lugar de destaque nas tradições judaicas porque a montanha em si não era inerentemente importante ou sagrada, mas sim Deus, que habitava a montanha durante a entrega da lei. Em outras palavras, o Monte Sinai foi santificado pelos eventos que ocorreram lá. Mas uma vez que a Torá foi dada, o pacto foi estabelecido, o Monte Sinai se tornou apenas mais uma montanha. Mas isso não impediu que pessoas especulassem. Outros pesquisadores promovem outro local como o possível local do Monte Sinai, e você ficaria surpreso em saber onde fica esse local. Arábia Saudita, o local fundador da fé islâmica. A Arábia Saudita corresponde à Torre de Midian, e o proeminente estudioso Charles Beck sugeriu o Monte Bagheer para o nordeste do Golfo de Aqaba. No entanto, Alois Musil e H. Philby apontam para Jebel Al-Manifa, perto de Wajal Rob, enquanto o estudioso francês Jean Koenig propõe o pico vulcânico de Al-Arbed. No entanto, de longe, mais controvérsia é a teoria do falecido Ron Wyatt, de que o Monte Sinai estava localizado em um lugar chamado Jebel Al-Laos. Curiosamente, este estudioso americano tem um dom para encontrar locais bíblicos. Ele afirmou ter encontrado a Arca de Noé, Sodoma e Gomorra, a Travessia do Mar Vermelho, a Arca da Aliança e outros tesouros arqueológicos bíblicos. A teoria de Wyatt diz que o Monte Sinai está na terra antiga de Midian e é baseada na sua interpretação de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Ele raciocinou que, porque Moisés cuidou dos rebanhos de Getro, a montanha de Deus que Moisés encontrou tinha que estar também em Midian. Getro era, convenientemente, um sacerdote midiense. Wyatt concluiu que o verdadeiro Monte Sinai deve estar localizado ao leste do caminho da milagrosa Travessia do Mar Vermelho, no território da moderna Arábia Saudita Ocidental, depois de afirmar tê-lo descoberto em 1978 em Niwaba, no Golfo de Acaba, no ramo oriental do Mar Vermelho. A melhor teoria, de acordo com Wyatt, era Jebel Al-Laos, que ostentava o pico mais alto de toda a cordilheira ocidental da Arábia Saudita. Wyatt e seus dois filhos atravessaram a ousada e ilegalmente para a Arábia Saudita em 1984 para explorar e fotografar a área. Mas eles foram presos, seus filmes confiscados e foram presos por 78 dias como espiões israelenses pelos sauditas. Mais tarde, Wyatt voltou à Arábia Saudita legalmente em uma missão de caça ao tesouro, procurando pela Montanha de Deus, bem como tesouros egípcios na região e remanescentes do enorme exército de faros, que ele acreditava poder ser encontrado no fundo do Mar Vermelho. Após delegações e pesquisadores terem produzido resultados impressionantes nos anos seguintes, mas a maioria dos estudiosos concorda que estes ainda são especulativos e carecem de provas arqueológicas definitivas e indiscutíveis. A pesquisa de Wyatt concluiu que a famosa montanha é uma grande pilha de rochas de granito a cerca de 400 metros de base da montanha, que carrega petróglifos de bovinos, ou seja, touros, vacas e bois. Wyatt afirmou que este era o grande altar de Israel no sopé do Monte Sinai na Arábia Saudita, e possivelmente o mencionado na história do bezerro de ouro, depois de citar um arqueólogo saudita na Universidade de Riyadh, que diz que estas eram vacas e touros estilo egípcio que nunca haviam sido encontrados em nenhum outro lugar da Arábia Saudita. Mas há evidências mais poderosas em apoio ao Monte Sinai estarão localizadas na Arábia Saudita, e a pista, mais uma vez, vem da própria Bíblia. De acordo com o Deuteronômio, no capítulo 9 e versículo 21, havia um riacho que descia da montanha, no qual Moisés espalhou as cinzas do bezerro de ouro que ele queimou depois de descer do Monte Sinai com as tábuas dos Dez Mandamentos. As marcas de um grande fluxo de água serpenteando pela encosta da montanha parecem começar do nada, o que iria sugerir uma intervenção sobrenatural. Eles alegaram que esta antiga bacia hidrográfica, que está cheia de grandes rochas polidas com água, é uma clara evidência de um riacho forte e rápido que esculpiu seu caminho pela encosta do monte depois de emergir de uma rocha. Este era o milagre que eles estavam procurando em uma paisagem árida, e quando eles encontraram uma grande rocha que parecia estar dividida no meio, eles especularam que poderia ser a rocha que Moisés atingiu para trazer água para a nação sedenta e para a qual ele foi impedido de pisar na terra prometida. Isto poderia ser evidência suficiente para apoiar a afirmação de que este é o verdadeiro Monte Sinai? Muitos estudiosos argumentam que apenas as fotografias são provas insuficientes para estabelecer o caso e que uma equipe de geólogos deve examinar cuidadosamente a rocha para verificar a afirmação dos pesquisadores. Além disso, eles apontam para o fato de que enquanto a região é classificada com um deserto árido, ela recebe aproximadamente 100 milímetros ou 4 polegadas de chuva por ano. Chuvas fortes, principalmente na forma de monções tropicais, frequentemente criam enchentes repentinas suficientemente grandes para ter polido estas rochas. Um terceiro local possível do Monte Sinai está localizado no deserto de Negev, em Israel, entre Petra e Kadesh Barnea. Os estudiosos que lideram essa pesquisa, chamada Har Karkom, em hebraico ou Montanha do Açafrão, baseiam o seu caso na premissa de que os antigos israelitas cruzaram a península do Sinai em direção a Petra em uma linha bastante reta, levando-os a Har Karkom, a Montanha Negev, que eles alegam ser o Monte Sinai. Equipes de escavação e pesquisa descobriram evidências de ricas atividades religiosas em todos os grandes platôs ao redor, incluindo santuários, altares, círculos de pedra, pilares de pedra e mais de 40 mil gravuras rupestres. Com base nestas e outras descobertas locais, os pesquisadores israelenses propõem que Har Karkom é o bíblico Monte Sinai, apesar do fato de que o pico da atividade religiosa descoberta no local é anterior ao êxodo do Egito, que é tradicionalmente datado entre 1600 e 1200 a.C. Para compensar o atraso no tempo, os pesquisadores israelenses dataram o êxodo do Egito entre 2350 e 2000 a.C., citando outras evidências arqueológicas para apoiar a sua teoria. Embora tais cronologias revisionistas não sejam novas, elas são frequentemente rejeitadas nos círculos acadêmicos. Uma negação antecipada da afirmação Har Karkom sustenta que o tipo de itens e estruturas religiosas da Idade do Bronze Primitivo, descobertos no local, foram descobertos em número significativo em outros locais nas regiões de Negev e Sinai, provando a sua singularidade a este local. Mas por que exatamente o Monte Sinai é tão importante para os cristãos? A resposta é simples, porque foi o cenário de muitos eventos chocantes relacionados com os israelitas. De acordo com relatos bíblicos, após terem fugido do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Deus falou a Moisés da montanha, lhe dizendo que iria aparecer ao povo na forma de uma nuvem. O dia tão esperado chegou depois que os israelitas tinham feito seus preparativos. Deus chamou Moisés para a montanha, mas disse-lhe que o povo não tinha permissão para subir e que o local deveria ser designado como santo. Qualquer um que desrespeitasse a regra era instantaneamente executado. Então Deus falou e deu os dez mandamentos e outras instruções. Moisés desceu a montanha depois que Deus falou e repetiu as ordens do Senhor. Os israelitas prometeram obedecer ao Senhor. Deus falou com Moisés no sétimo dia. Ele disse a ele para entrar na nuvem, e ele o fez por quarenta dias e quarenta noites. Deus deu instruções a Moisés sobre como construir o tabernáculo, que incluía a arca do conserto. Ele também especificou as vestes e a consagração dos sacerdotes. Enquanto isso, os israelitas ficaram impacientes aos pés da montanha, enquanto Moisés estava comungando com Deus. Eles passaram a fabricar um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo, um grande ato de desobediência. Deus se enfureceu e ameaçou o povo com um desastre. Entretanto, Moisés implorou a Deus para ter piedade deles, e Deus concordou. Enquanto Moisés descia a montanha, ele testemunhou os israelitas adorando o bezerro de ouro. Sua própria raiva tomou conta dele, e ele ficou furioso e jogou as duas tábuas no chão, despedaçando-as em pedaços. Ele retornaria ao Monte Sinai e apresentaria ao Senhor mais duas tábuas. Ele retornou por quarenta dias e quarenta noites para escrever os dez mandamentos nas tábuas. Desta vez, os israelitas foram pacientes após aprenderem a sua lição. Ele retornou aos israelitas com os mandamentos que formaram a base da estrutura judicial do israelita por milhares de anos depois. E então, enquanto isso, ainda mais controverso que a localização atual do Monte Sinai é o local onde os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, em sua fuga épica das garras dos egípcios. Tem havido várias teorias desfiladas por pesquisadores, mas uma das mais populares é a da Dalton Thomas Research Foundation, que coloca a travessia do Golfo de Aqaba. De acordo com a Bíblia, quando os israelitas perceberam que estavam presos entre os soldados e o mar, Moisés orou a Deus para separar as águas, permitindo que passassem com segurança. Então, ondas caíram sobre os egípcios, que tentaram fugir, esmagando suas carruagens e afogando o exército no Mar Vermelho. O documentário Finding the Mountain of Moses, Encontrando a Montanha de Moisés, o real Monte Sinai na Arábia Saudita, apresenta pesquisadores liderados pelo analista de segurança Ryan Mauro, que detalham suas descobertas. Ele também vem depois que os cientistas acreditam que a datação por rádio carbono prova que o Mar Vermelho se separou para Moisés. As descobertas de Mauro e sua equipe vem depois que eles afirmaram que o pico Jabal-Alaus, no reino do Oriente Médio, é na verdade o Monte Sinai. E, de acordo com as descobertas, os israelitas cruzaram a praia de Inuweibia para a moderna Arábia Saudita. A travessia tinha apenas 8 milhas de largura, tornando-a facilmente andável para os israelitas que estavam em fuga. O local parece ser consistente com a teoria do estudioso sobre o Monte Sinai, que está apenas a 75 milhas. Especialistas da Delptin Thomas Research Foundation citam a pesquisa do Dr. Glenn Fritz sobre a travessia do Inuweibia. A geografia da praia de 5 milhas, rodeada de ambos os lados por montanhas, parece corresponder à história bíblica. Ela teria dado espaço suficiente para os estimados 3 milhões de israelitas que fugiram do Egito. A ponte terrestre de Inuweibia também foi descoberta, que parece ser uma formação natural a uma profundidade de cerca de 33 metros que os israelitas poderiam atravessar. Mas, intrigantemente, os estudiosos acreditam que formações incomuns de corais parecem carruagens que teriam afundado quando o Mar Vermelho caiu sobre o faraó. Os pesquisadores tentaram mergulhar no local para investigar, mas foram afastados pela polícia saudita. Estudiosos da Bíblia acreditam que evidências perto de Jabal-a-Lawz sugerem que já foi um acampamento israelita, com pinturas rupestres de vacas acrescentando a história do bezerro de ouro. Infelizmente, o local pode ser destruído em breve porque está dentro da pegada da mega cidade saudita Neom, que será 33 vezes maior do que Nova Iorque. Mas isso não é tudo. Os estudiosos também estão divididos sobre se o grande êxodo do Egito já aconteceu e sobre o tempo do grande êxodo de Israel do Egito, com diferentes campos escolhendo datas separadas por até 200 anos. Na verdade, a discussão sobre o tempo muitas vezes ofusca os argumentos sobre se o êxodo aconteceu ou não. Alguns estudiosos dizem que o êxodo ocorreu no século XIII, o que significa que ele correspondeu ao período Hamesad, ou a 19ª dinastia egípcia. Para começar, os nomes de três locais mencionados no relato bíblico de êxodo de Israel do Egito correspondem aos nomes locais egípcios do período Hamesad entre o século XIII e XI a.C. De acordo com a Bíblia, os israelitas foram forçados a construir as cidades de depósito de Bitom e Ramsés como escravos. Os israelitas deixaram o Egito após as 10 pragas e cruzaram a famosa Supyam, traduzida por Mar Vermelho ou Mar de Rid, cujas águas foram miraculosamente separadas por eles. Pifam, Ramsés e Yamsup são nomes bíblicos que correspondem aos nomes dos lugares egípcios, Pai-Ramesi, Pai-Atum e Pai-Tiof. Somente no período Hamesad, esses três nomes de lugar apareceram juntos nos textos egípcios. O nome Pihames deixou de ser usado no início do terceiro período intermediário do Egito por volta de 1085 a.C. e não reapareceu até muito mais tarde. A casa de um trabalhador em Tebas Ocidental também suporta o êxodo do século XIII. Arqueólogos da Universidade de Chicago investigaram o templo mortuário de Aya e Horenheb, Os dois últimos faraós do Egito da 18ª dinastia, em Tebas Ocidental, nos anos 30. Aya construiu o templo no século XIV, mas quando Horenheb se tornou faraó, ele usurpou e também expandiu. Ele governou desde o final do século XIV até o início do século XIII a.C. e Horenheb esculpiu a cada instância do nome de Aya e o substituiu pelo seu próprio. Mesquinho, mas esse era o caminho dos faraós. No entanto, o templo de Aya e Horenheb foi posteriormente demolido durante o reinado de Ramsés IV, no século XII a.C. Os pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram uma casa e uma porção de outra casa pertencente aos trabalhadores encarregados de demolir o templo durante suas escavações. O layout geral da casa é similar ao da casa de quatro quartos típica das habitações israelitas durante a Idade do Ferro. Ao contrário dos modelos israelitas, que eram tipicamente feitos de pedra, a casa Fiban era de barro e daub. É significativo que esta casa foi construída no Egito enquanto os israelitas estavam construindo casas de quatro cômodos em Canaã. Por causa das semelhanças, alguns especulam que os construtores da casa Fiban eram pró-israelitas e um grupo intimamente relacionado aos israelitas. O onomasticon amenop é outra evidência para o êxodo. O onomasticon amenop é uma lista categorizada de palavras egípcias do terceiro período intermediário. O papiro escrito em herático inclui o nome semítico do lugar, BRKT, que se refere aos lagos de Pifan. O nome semítico para os lagos de Pifan foi usado ao invés do nome egípcio em fontes egípcias. É possível que uma população de língua semítica vivesse na área o tempo suficiente para que o seu nome suplantasse o original. Outra evidência, independente do êxodo, foi reivindicada por Hans Gudica, um mundialmente famoso egiptólogo. Ele afirmou ter encontrado a evidência nos escritos egípcios. Este texto hieroglífico, conhecido como a Grande Inscrição Spios Artemidus e datado do século XV a.C., é um anúncio real das realizações da famosa faraó Hatshepsut feminina. Segundo Gudica, o faraó do êxodo era uma mulher. Neste texto, Hatshepsut afirma que ela finalmente lidou com alguns imigrantes ou shemal, que desconsideraram as tarefas atribuídas a eles. Mas, Gudica afirma que esses recém-chegados são israelitas. A terra engoliu seus passos. De acordo com Hatshepsut, Gudica diz que este texto se refere à destruição aquosa dos seus passos, ou seja, eles foram afogados. Em resumo, na versão egípcia, os egípcios triunfam. Seus oponentes, os israelitas, se afogam. Esta substituição da verdade não é surpreendente por um clima onde os governantes simplesmente roubam as conquistas de seus últimos antecessores. O próprio texto bíblico contém outra evidência convincente para o êxodo, embora a evidência não seja exatamente científica. Uma história de escravidão é muito provavelmente verdadeira. A história do êxodo, de um povo fugindo da escravidão humilhante, sugere elementos historicamente credíveis. Tipicamente, apenas histórias de glória e vitória são passadas de geração em geração. Uma história de escravidão é provável que contenha elementos de verdade. Como disse certa vez o grande arqueólogo israelense Yagyal Yadin, que nação inventaria uma história tão louca que eles eram escravos no Egito e deixaram aquele país e vieram para este país e depois fizeram disso o núcleo de toda a sua história, mesmo que você quiser minimizá-la, há um núcleo de verdade lá. Você acha então que o grande êxodo realmente foi real? Vamos ouvir os seus pensamentos na seção de comentários abaixo e até a próxima. Tchau!